Oi tudo bem com vocês bem-vindo mais um vídeo no canal vai fala e aí pessoal para o cabelo sai não pode tudo bem com vocês bem-vindo mais um vídeo aqui no canal é isso aí e no vídeo de hoje mais uma vez vou estar mostrando para vocês umas comprinhas que eu fiz da shopee e hoje não é muita coisa porque tipo assim acabou o dinheiro né então assim acabou as compras é assim acabou o dinheiro do picpay do picpay então não tem como comprar mais nada né então tem que esperar chegar dinheiro no picpay para gente voltar a gastar né então gente vamos lá começar e desde já já peço que vocês se inscrevam no canal se não é inscrito se tu gostar desse tipo de conteúdo já vai deixando o seu like para me ajudar e bora começar né e para começar eu comprei esse dispense aqui de detergente né ele já veio com uma esponjinha ó tem um buraquinho aqui onde você aperta e sai a esponjinha aqui assim né do valor detergente eu achei vantagem comprar assim do que aquele que você aperta assim em cima assim e sai aqui embaixo negócio meio doido eu preferi comprar assim porque a gente já usa uma mão só ali tá com a mão ocupada e já pega ali com a outra mão né e eu achei muito melhor do que o outro né e o valor o valor dele foi 13 e 90 e eu paguei 11 e 8 né porque tinha moedinhas lá então saiu a esse valor tá bom então bora para o próximo próxima coisa foi duas cueca box que eu comprei de novo né ó essa aqui e essa daqui comprei com o meu marido claro né mas eu queria que fosse algumas para mim só que eu não gostei da estampa assim né que fosse para mim então o valor delas foi 99 centavo né e foi muito barato eu paguei na promoção relâmpago então comprei duas né nesse valor e também comprei né mais cuecas só que porque eu era 1,99 e eu paguei 1,62 né porque tinha moedinhas lá só que aconteceu o que veio par de meia gente veio par de meia e eu fiquei meio assim chateada mas eu tava precisando também de meia assim ó e pelo valor valeu muito a pena porque veio três par de meia né e branca cinza e preta né então tipo assim saiu três par de meia por 1,62 né eu gostei assim agora meu marido tem um monte de cueca agora né não pode reclamar então essas meia aqui ficou para mim no nome de Jesus então bora para o próximo próxima coisa a primeira coisa foi esses pares de meia aqui para o meu filho comprei seis pares de meia numa loja e seis pares de meia em outra loja então ela tá falando para vocês de valor diferente né então a primeira loja só teve esse aqui azul de bolinha esse aqui também cinza esse aqui azul escuro mesmo estampo só que cor diferente né então ficou assim 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 esse seis pares de meia aqui numa loja foi oito e noventa e nove e aí eu paguei a que eu dei 7 16 porque tinha moedinha de desconto lá e outra loja foi essa daqui ó que bonitinho nossa já veio solto ó aqui essa minha aqui ó esse aqui vai soltar ó essa aqui ó carrinho 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 e esse daqui e o valor dessas meia aqui foi 7,99 e eu paguei 6,37 também com moedinhas lá na shopping né então bora para o próximo Próxima coisa foi essa cortina aqui da papila canina para o meu filho antes de mostrar para vocês vou estar dizendo que ela é uma lona um plástico né que dá para lavar na mão assim eu não vou lá na máquina Deus me livre passar um pano assim não tem então eu vou ficar longe para vocês verem melhor ai meu Deus muito grande humm deu para ver? deu né então são duas dela são duas bandas muito linda né e o valor dessa cortina estava 85 e 90 graças a Deus eu ganhei 12 reais de cupom de desconto lá mais algumas moedinhas que eu tinha lá e saiu a 71 e 51 gente e agora eu dando uma olhadinha na shopping ela abaixou o valor da cortina tá 70 e pouco reais no nome de Jesus se você quiser comprar já foi bota embalo e compra agora porque o preço abaixou bastante e gente dependente do valor vale muito a pena porque ela ela não é aquela de pano né que raro que assim fácil e é um plástico sabe é brilhoso tá vendo olha muito bonito e devagarzinho eu vou é enfeitando o quarto do meu filho né da Pratida Canina né e eu gostei muito tá de parabéns né a loja e é isso aí gente e a última coisa que eu comprei foi um microfonezinho aquele assim tá de latela que eu comprei só que aconteceu o seguinte eu levei pro Natal né lá na creche e eu perdi o microfonezinho aí a minha a minha sobrinha achou e ela tava pra me devolver mas eu escrevi aqui o valor que eu paguei nele né porque era pra táquima não tá mais nem tá por aí então o valor dele foi 2,99 e eu paguei 2,38 centavo na na lapela aqui que eu achei que não vale nem a pena né porque eu não gostei muito da lapela sabe então gente o vídeo de hoje foi esse Odélia vem aqui terminar esse vídeo vem terminar o vídeo no dia do dia gente então o vídeo de hoje foi esse ai meu Deus ai 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 então por enquanto não vai ter vídeo de cumprir na Shopee porque como eu falei pra vocês acabou o dinheiro do PicPay né mas assim que entrar um dinheiro no PicPay porque a gente também tem que trabalhar né vou arrumar um trabalho mas ele corre dinheiro do marido não dá muito certo tadinha então quando tiver o meu dinheiro assim que isso gente quando tiver o dinheiro lá no PicPay eu vou comprar mais algumas coisinhas e ai eu faço mais vídeo mas por enquanto falando no espelho velho olha aqui a câmera aqui ó então por enquanto não vai ter vídeo né mas isso não quer dizer que não vai ter mais vídeo tá bom gente então é isso ai beijo até a próxima vida tchau Lideric cabelo 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 manda beijo hummm ai gostoso tchau Tchau!